Parabéns pra você! Ei! Vai embora? Oi, gente! Tudo bem? Oi! Depois que o Miguel completou um ano, parece que ele evoluiu, assim, gente, todo dia, toda hora. É uma coisa nova que ele tá fazendo, ele tá copiando muito a gente. Oi? Vamos, papá? E tá na hora do almoço, vou dar a comida dele. A gente já almoçou e falta só o Miguel. Né, meu amor? Papá? Pega o papá. Isso! Pega o papazinho, filho. Precisa mais um gatinho? Tchau, papá. Tô aqui arrumando as malas agora. Vamos viajar? Vamos viajar? Não! Só vamos pra casa da minha mãe, que fica duas horas daqui. Então a gente tem que arrumar a mala, assim, pra ir. Então a mala tá aqui no chão e eu tô arrumando as roupinhas dele. Então amanhã provavelmente a gente vai na igreja. Então tô levando uma troquinha pra ir na igreja. Tô levando blusinha de frio, porque nunca se sabe. Meinha, calça de frio, blusa de frio, conjuntinho pra ir na igreja, um pijaminha. E aqui tem duas regatinhas, duas camisetas e dois shortinhos. Eu acho que tá bom demais. A gente vai passar o fim de semana lá. E, gente, o Miguel tirou a fralda. Por que que você tá tirando a fralda? O que aconteceu? Vai na casa da vovó? Vai vir a vovó? Por que que você tá tirando a fralda? E aí eu vou arrumar as coisas deles. Tem que colocar a fralda aqui dentro ainda. E eu levo essa bolsinha aqui de mão. Mostrei pra vocês que a gente comprou na viagem. E aqui eu deixo também fralda, uma troca de roupa. Aqui tem uma troca de frio. Tem que colocar uma troca de calor. Aí aqui tem todos os papéis que a pediatra já deu pra gente de receita. Aí aqui tem a cardeneta dele também. E dentro da bolsa dele tem um trocador que a vovó fez também. É, a vovó que fez. Fala que você foi lá no banheiro e trouxe esse papel higiênico aqui pra dentro também. Tem que levar aquele papel higiênico lá no banheiro. Tá bom? E tem esse trocador aqui que é muito bom. E ela faz pra vender, viu gente? Então eu vou deixar aqui o link dela. É. É, tudo a vovó que faz. É. 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 É isso. É. 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 Eu vou levar para vovô Dá 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 para vovô